É isso aí galera, novidade em cima de novidade, saiu as novidades aí na plataforma do iFood e a Box Delivery não vai ficar pra trás também né pessoal Então a Box Delivery lançou uma novidade aí, uma atualização aqui pra você que é entregador do aplicativo da Box tá E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, beleza? Eu vou mostrar aqui como é que funciona, ok? Como que você pode ganhar um dinheirinho a mais E também pode garantir aí a sua previdência, tá? Aí junto ao INSS, ok? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega Com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa pessoal, não trabalhe com um aplicativo só, tenha outros aplicativos pra ampliar aí a sua fonte de renda, beleza? Beleza! E já está disponível aí a nossa aba de membros aqui do canal por apenas R$1,99 Você pode contribuir com o nosso canal, com o nosso trabalho aqui Caso algum vídeo tenha ajudado você aqui no canal, você pode contribuir lá, beleza? Basta clicar lá em seja membro e contribua lá com o valor de R$1,99, beleza? Galera, saiu uma novidade aqui no aplicativo da Box em primeira mão, beleza? Eu vim trazer isso aqui pra vocês, eu recebi lá do pessoal da Box Inclusive eu quero até mandar um abraço lá pro Lúcio, que é um dos colaboradores da Box Sempre nos manter informados aqui, beleza? Com as novidades que já saiu ou estão saindo ou estão chegando, tá? Então, qual que é a novidade do momento, galera? Eu mandei lá no canal no WhatsApp, pessoal, quem puder, tá? Seguir lá o canal do YouTube aqui, eu tenho o meu canal lá, tá? O link tá aí na descrição, é o canal do WhatsApp Lá eu mando sempre as novidades em primeira mão, tá? Então, eu recebo a novidade, eu já mando lá, eu checo as informações pra saber se é verídico E mando lá no nosso canal no WhatsApp E aqui no nosso canal no WhatsApp, pessoal Além das plataformas de entrega, eu também costumo mandar aqui algumas novidades, tá? Não é necessário você se cadastrar no Motomei, tá? Pra você participar dessa promoção, tá? Caso você se cadastre no Motomei, você garante aí R$50,00 Se você se cadastrar no Motomei, você garante R$70,00, tá? Então, não é obrigatório, tá? Isso daí é mais pra estimular você aí ter uma reserva, né? Ter uma garantia caso ocorra algum problema aí durante as suas entregas Eu acho super bacana, super válido E eu vim trazer essa notícia aí pra vocês em primeira mão, tá? Ao clicar no banner do Motomei, é direto pelo aplicativo da Box Se tiver dúvidas, é só responder, eu quero que o nosso time irá entrar em contato com vocês, tá? Então, pessoal, clicando aqui, ó, no Motomei, beleza? Eu vou abrir aqui o link do Motomei pra vocês verem como que funciona, tá? Então, esse é um cadastro super simples, super rápido Ele é gerenciado lá pelo pessoal da Box, tá? É uma parceria da Box com o pessoal do Motomei E aí você pode ir lá criar o seu MEI, ok? E contribuir mensalmente aí e ter lá as garantias propostas pelo Estado, né? Que aí você tem o seu INSS, enfim Tem todos os direitos lá que o MEI tem, tá? Então, ó, o Motomei é um programa que auxilia os entregadores a abrir seu CNPJ e emitir notas fiscais E não é só isso, tá, pessoal? Você também tem direito a alguns benefícios, tá? Então vamos lá Aqui, ó Confira os benefícios Então, ó, isso aqui é super válido Então, ó, por semanas descontamos diretamente o seu saldo Box R$7,50 Tá? Isso daí, galera, é pra quem quer, tá? Isso não é obrigatório, beleza? Mas tá aí uma saída aí pra quem não consegue guardar uma moeda ali Tipo, guardar 10% do que ganha O ideal mesmo é criar um MEI e pagar aí os R$7,50, tá? E aqui, ó, o imposto mensal do MEI De R$71,00 cobrado pelo governo Fica por conta da Motomei Caso você frature mais... Caso você frature mais de R$1.000,00 por mês Nossos parceiros A gente te ajuda Te ajuda E você paga R$47,00 por mês, tá? Então isso aqui, pessoal É uma ajuda que o pessoal tá dando Pra quem quer ser MEI Ou então pra quem já é MEI Tá? Você pode vir aqui Eu quero Eu vou deixar esse link aí na descrição Tá? Você vai pagar menos Ok? E vai contribuir lá com o INSS Tá bom? Então é super válido Sem dizer a promoção aí Que vai ter aí durante o carnaval Tá? Então Corre lá, pessoal Se cadastra no Motomei Tá? Fica por dentro também das novidades Que a plataforma da Box Tá trazendo aí pra vocês Ok? Essa promoção aqui É válida pra todos os estados Tá? Faça 20 entregas Até onde eu sei É pra todos os estados Tá? Faça 20 entregas E ganhe R$50,00 Se você entrar pra uma Motomei Você vai ganhar R$70,00 Aqui ó Tá? A cada 20 entregas Tá? Então fica a dica aí do canal Quero agradecer aí O nosso grande querido amigo Lúcio Por ter me mandado essa informação Pra eu replicar aqui Pros outros entregadores Pessoalzinho Que tiver dúvida Crítica Sugestão Elogio Deixa aí nos comentários Que o seu comentário Pode se transformar No vídeo Aqui pro canal Tá bom? Forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo